Agora bem, hoje temos o Adelino, que é assim, é nosso parceiro. Aliás, ele é contemporâneo do Rui Apolinário, do José Vaz Silva, portanto houve assim um conjunto de pessoas que quando nós aparecemos foram contemporâneas com esse aparecer, nós aparecemos enquanto mira. E de facto o Adelino, como tantas outras, mais algumas pessoas, tem-nos acompanhado com o seu apoio, com o seu trabalho, enquanto fotógrafo, artista, mas muito enquanto pessoa que partilha connosco apoio na montagem das exposições, quando nós precisamos, que faz parte com o Rui Apolinário, com o Augusto Lemos, que também vai, o Augusto Lemos também vai à Arle, portanto vai aqui assim uma equipa boa do Porto, frequenta de Mirones, não é? E então o Adelino faz parte também do comissariado, da curadoria da exposição de Pinol, não é? Que passa por uma open call internacional e para além do Adelino enquanto fotógrafo, enquanto artista, e que é por isso que vocês hoje estarão aqui. Ao olhar agora para aqui, para o evento, o anúncio do evento, e ao lado estava os livros no Mira, portanto o Adelino associa muito ao seu trabalho fotográfico, muitas vezes textos literários, faz citações que são congruentes com aquilo que apresenta, porque às vezes as citações parecem bolas de árvore de Natal noutro sítio qualquer, fora de sítio, não tem nada a ver. O Adelino faz isso com saboria e deu para lembrar que no próximo dia 19 vamos ter a Rosa Alice Branco numa rubrica que é Livros no Mira e que tem a programação de duas pessoas presentes aqui na sala, que é a Lúcia Melo e a Odete Correia. Portanto é sobre o seu último amor de cão, o seu último livro de poemas, e quer a autora, quer a editora, permitiram-nos que divulgássemos, mandássemos, oferecéssemos poemas que constam do livro para poder serem conversados nessa sessão, que vai ter a presença da autora. E portanto nós sempre que podemos, nos livros do Mira, sempre podemos ter um autor ou uma autora, nós procuramos isso. E portanto era para dizer, para aparecerem, vamos começar também a publicar esses poemas, mas podem pedir os poemas através do e-mail miraforum.net Faz sentido falar nesta sessão, precisamente o Adelino muitas vezes funciona à par, e por exemplo nesta exposição temos os textos poéticos da Maria Afonso, e portanto foi parceira, minha parceira, fiz o texto, o texto de introdução à exposição, e a Maria Afonso fez a sua interpretação de cada módulo, de cada temática da própria exposição. E por isso eu trazer os livros no Mira aqui, e falar de um livro de poemas que vai ser objeto da nossa próxima sessão. Como habitualmente nós vamos, damos a palavra a quem direi, que neste caso é ao Adelino. Durante a exposição do Adelino nós não interviríamos para que ele tenha um discurso, portanto, ligado, coerente, autónomo, mas poderão ser feitas perguntas, desde como é que conseguiste este efeito, achar, pronto, qualquer tipo de comentário, perguntas podem ser feitas no fim. Nós faremos o levantamento dessas questões, o Adelino dirá aquilo que considera, e depois abrimos a toda a sala. É muito interessante, porque às vezes temos sessões muito sugestivas, isto já agora é partilhar com vocês estas observações que fazemos, temos sessões muito sugestivas e que não desencadeiam grande conversa no chat, no bate-papo, e outras vezes não. Pois é muito engraçado perceber, muitas vezes é quem lança o rastilho. Há alguém que lança o rastilho e depois aquilo é uma conversa a propósito da obra do autor, e portanto são estes fenómenos interessantes deste mundo virtual, que nos permite ter aqui gente de bem longe do Porto, e não fora esta situação de podermos agora estar tão familiarizados, familiarizados, e sermos íntimos, apesar de estarmos a ver, a ver-nos no ecrã. Portanto, muito boas-vindas ao Adelino, ele dirá sobre si próprio o que considerar, sendo que nós privilegiamos nestas conversas muito o que é que o fotógrafo tem a dizer sobre a sua formação, como é que chegou à fotografia, como é que continua na fotografia, as dificuldades que tem, as dúvidas, as alegrias, as tristezas, as decepções e os entusiasmos. E portanto a gente espera que tu te confesses. Está bem Adelino? Bem-vindo. Força aí. Ah, obrigado. Antes de mais, obrigado a todos que vieram ouvir. Alguns já tiveram a oportunidade de eles fazerem uma visita guiada à exposição, que terminou no dia 30 do 6, e esses vão ouvir uma segunda versão com certeza. Há aqueles que foram à inauguração, eu não tive grande oportunidade de lhes dar atenção, porque as inaugurações são sempre complicadas. Muita gente, e não se consegue dar atenção a ninguém na prática. Há aqueles que não foram, vou tentar fazer uma visita guiada à mesma exposição, e depois também falar-vos do livro. E esse é o meu propósito. Mas, para além de agradecer a vossa presença, eu queria agradecer à Manela e ao João, que são os rostos do MIRA, o MIRA Forum, o Espaço MIRA, as Galerias MIRA. O MIRA, como toda a gente começa a chamar. Porque, e queria-lhes agradecer a oportunidade de poder fazer esta apresentação hoje, mas também agradecer-lhes muito pelo trabalho que eles têm feito pela fotografia. E enquanto fotógrafo, eu devo reconhecer e pôr-me no papel dos vários fotógrafos por haver uma galeria no Porto que tanto faz pela fotografia. E, portanto, parabéns por isso, Manela e João. E obrigado também por isso, porque é um trabalho que quem acompanha, e eu tenho acompanhado desde o início, é um trabalho fantástico. E vocês estão parabéns por essa generosidade, porque não é uma galeria qualquer. É uma galeria generosa. E, portanto, as coisas também têm que ser ditas quando o são. Relativamente a mim, alguns de vocês conhecem-me há muito tempo, alguns mesmo há muito tempo, outros conhecem-me mais recentemente. Eu faço fotografia desde jovem, embora tenha no final dos anos 70 e princípio dos anos 80 desenvolvi demais o meu trabalho na fotografia, já que eu na altura frequentava medicina e foi formado um departamento de fotografia, e que eu e o Jorge Pedra, que hoje não está cá, fomos parceiros no desenvolvimento daquele departamento. E, portanto, a minha formação, digamos, informal, começa aí, com muito trabalho que fizemos. Nessa mesma altura eu frequentei um curso de fotografia na cooperativa Árvore, onde, entre outros, o Manuel Magalhães, o de Matos, administravam esses cursos. E depois, mais tarde, fiz também o curso profissional do IPF, do Instituto Português da Fotografia. Portanto, sempre estive ligado à fotografia, embora há um hiato. Sempre tive o meu laboratório de fotografia em casa, que ainda mantenho, e, portanto, eu venho do analógico, antes de chegar ao digital. E isto que estou a dizer é quase propositado, porque depois a seguir, o que vocês vão ver, é a prova provada desse salto. Mas tive, como dizia, tive um hiato, porque, entretanto, os afazeres profissionais retiravam-me muito do tempo para dedicar à fotografia. De qualquer maneira, tive a oportunidade, em muitas cidades, pelo mundo fora, de correr as várias capelas da fotografia, que fui percorrendo nesse período, mas nunca larguei de ir fazendo fotografia, mas nada de uma forma intensa. No entanto, a partir de 2008, sensivelmente, voltei a reencontrar-me com várias pessoas com a fotografia e, a partir daí, tenho tido uma atividade mais profícua e tenho mostrado, ao longo do tempo, várias exposições coletivas e individuais. E, portanto, este é o meu percurso, digamos assim, na fotografia. Hoje, o propósito, então, é, de alguma forma, fazermos uma visita guiada àquilo que é o meu trabalho, que eu expus na ARBO, na Associação Artística de Bom Mar, de 28 de maio a 30 de junho. E vou começar a partilhar o ECRá convosco, para começarmos a fazer uma viagem conjunta. E o título da exposição, que também é o título do livro, é Da Espantosa Realidade das Coisas. Eu vou buscar este título ao Alberto Caeiro, na medida em que este trabalho baseia-se, não é um trabalho pré-concebido, isto é, eu trabalho muito com projetos pré-concebidos e que depois são executados e este foge exatamente disso. Ele é fruto de uma quantidade de espantos e espantos esses que ficaram a marinar e que se armazenaram na memória e que eu decidi dar, digamos, uma materialização como a seguir vem. Eu vou iniciar com esta imagem para introduzir aquilo, como é que apareceu esta exposição. Isto são as instalações da ARBO, eles têm uma sala de exposições. Eu sou sócio da ARBO há vinte e muitos anos. A ARBO é uma associação que inicialmente era uma associação de pintores, que teve, digamos, como pais e a Benção, e foram os primeiros sócios, o Júlio Rezende, o Zulmiro Carvalho, isto só para nomear alguns dos mais conhecidos, mas era uma associação, sobretudo, de pintores. Entretanto, eles foram abrindo algumas das ações que faziam e em 92, por aí, 93, eles fizeram um concurso de fotografia em Gondomar. E eu decidi concorrer com vários trabalhos e esses trabalhos tiveram premiação e eu conheço o trabalho da ARBO e é nessa altura que me torno sócio. Mas sou um sócio mal amanhado, quer dizer, sempre paguei as minhas cotas, mas trabalho associativo nunca tive e, portanto, acompanhei sempre muito mal, tirando nos finais de cada ano, em que havia uma exposição de associados. E então eu entrava no laboratório e fazia uma fotografia e ia entregar à ARBO para a exposição anual dos sócios. Mas não tinha trabalho associativo nenhum. Recentemente, eu ainda tinha para lá uma obra que tinha enviado por uma das últimas exposições de associados e o presidente da associação, Albertino Valadares, perguntou-me se eu não queria expor na ARBO. E eu, na altura, disse-lhe ok, havíamos de pensar nisso, depois vemos isso e a coisa passou. Mas passaram 15 dias ele voltou-me a ligar e eu disse-lhe então que queria ver as instalações, porque eu não conhecia a sala como eles a tinham. E quando lá cheguei eu gostei muito da sala e daquela forma e disse-lhe que ok, eu faria uma exposição. Na altura, pensava repor uma das várias exposições que tinha feito ao longo dos anos e não fazer uma exposição de trabalhos que eu ainda não tinha exposto. E lembrei-me de fazer esta exposição, que é um trabalho que eu vinha a desenvolver desde 2015, 2016. Mas que à medida que fui fazendo, quer dizer, com muitas tentativas e o produto final não estava ainda como eu estava. E só ano passado e durante o confinamento eu trabalhei um bocadinho mais neste projeto e comecei a ter então aquilo que era o produto final. Eu queria também ter uma palavra para o Albertino Valadares, porque o Albertino Valadares é o presidente, já há muitos anos, da Argo. E é um Carola que, na medida em que é ele que faz muitas das coisas que acontecem na Argo e também intervém. Aquilo que vocês estão a ver no chão, a pintura desse cenário, se quiserem, onde estão, pendurados a estas primeiras fotografias que vos estou a mostrar, bem como da sala a seguir. é tudo pintado pelo Albertino Valadares. E, portanto, eu queria agradecer o trabalho que ele teve para o cenário da exposição, mas também depois na ajuda da montagem, da desmontagem, e, portanto, tem um papel relevantíssimo também nesta exposição. Eu vou mostrar-vos esta primeira entrada, que funciona quase como uma entrada de síntese, onde tem o título, tem o texto introdutório, que eu agradeço também à Manela, a quem eu pedi que fizesse o texto, e que o fez de uma forma, a meu ver, fantástica, porque conseguiu pegar em boa parte daquilo que é a minha motivação para expor este trabalho. Depois, deste lado, tem uma fotografia minha e tem uma bio. E, então, aqui aparecem cinco imagens. Relativamente ao texto da Manela, eu era capaz de... Eu sei que nestas coisas, às vezes, é complicado estar a ler, quer dizer, e textos, mas faz algum sentido que eu leia uma parte. E, nomeadamente, esta primeira para já, em que diz que no trabalho que Adelino Marques apresenta, a Câmara é o meio de recolha da matéria-prima para criar registros expressivos que são manifestos da sua subjetividade. Entre a captura e o trabalho que o observador vê, há a mediação do autor que não tem intenção de documentar, ilustrar, de escrever a realidade. Acrescenta-lhe texturas, cores, sombras, luz, que combina numa composição original, numa realidade subjetiva, intencional e explicitamente construída. Transcende, portanto, a realidade captada, acrescentando-lhe a sua sensibilidade, que envolve emoções, afetos, história de vida, desejos, memórias, pensamentos latentes. E também dizer-vos que também ler este bocadinho, porque eu ao bocadinho convoquei o Alberto Caieiro e a Manuela refere exatamente isso. Diz que quando o autor convoca o Alberto Caieiro na sua referência à espantosa realidade das coisas, convoca-o como ponto de partida, não de chegada, a selfie que antecede das séries, é o seu autorretrato, é fractal, afetada por todo um jogo pictural, que transborda e atravessa as imagens. O que nos é dado não é a realidade das coisas, antes uma realidade construída e imersiva, que empaticamente nos envolve a percorrer um caminho apenas insinuado. Resta-nos aceitar o convite e a partir daí incluir-nos nos lugares mágicos que nos são propostos. É em lugares assim, em que a errância é o modo de caminhar que a poesia pode acontecer. Eu gostei muito do texto que a Mariela amávelmente fez para introduzir a minha exposição e começo a fazer-vos então a visita guiada. Este painel já vos tinha mostrado que faz parte desta entrada. e esta imagem eu podia dizer que era a síntese da exposição. Basicamente se eu pusesse estes cinco fotografias e explicasse de alguma forma quer dizer elas dariam tudo aquilo que eu queria mostrar. E o que é que eu queria mostrar? Dos espantos que vos falei e que remete para o poema do Alberto Caeiro tem a ver com aquilo que eu quer como pessoa quer como fotógrafo e de resto tanto quanto me parece todas as pessoas o fazem independentemente se é fotógrafo ou não no seu dia-a-dia no seu caminhar na vida vão fazendo imagens seja captando através de um dispositivo seja captando pelos olhos e guardando-as acontece que nós temos um mecanismo que é muito interessante que remetemos isso para a memória e depois quando vamos buscar a memória umas vezes acrescentamos outras vezes vemos de uma forma muito difusa a imagem embora estejamos a ver mas a imagem a que recorremos na nossa memória ela de alguma forma que tem um enorme grau de difusão muitas vezes só com um elemento preponderante que nos lembrámos muito bem e temos dificuldade em relembrar à volta desse desse elemento provavelmente funcionou como motor impulsionador para guardarmos essa imagem porque as que guardámos nos ficheiros quando as vamos voltar a ver elas digamos que nos ajudam a reavivar a memória porque porque a memória tem uma outra imagem e o meu desafio para nesta exposição foi mostrar-vos não exatamente os espantos primeiros as fotografias tal qual eu as vi na altura e as registrei mas de que forma essas imagens eu as via na minha memória e portanto é um trabalho em que há um processo de transformação digamos da imagem da matriz para a colocar o mais próximo possível daquilo que é a imagem que restava na memória e eu chamei-lhe esta exposição e ao livro da espantosa realidade das coisas mas bem vistas as coisas eu até lhe podia chamar a metamorfose de uma paisagem 3 porquê? porque de alguma forma ela está tem pontos de contato nomeadamente com uma exposição que eu fiz no Mira que tinha dois digamos duas séries diferentes e que se chamavam mesmo metamorfose da paisagem 1 e metamorfose da paisagem 2 e o que eram uma remetia para a metamorfose que um lugar tem ao longo do tempo e por isso eu recorria ao tempo de uma maré para mostrar o mesmo local em tempos intervalados dessa maré para mostrar como essa transformação se faz de tal modo que provavelmente os observadores falariam de um outro local cada um deles independentemente enquanto o local pelo menos geográfico era exatamente o mesmo ou então na outra série na metamorfose paisagem 2 onde as várias camadas sobrepostas davam uma nova realidade embora o local fosse o mesmo e aqui também é uma metamorfose digamos primeiro há uma captação da imagem esse registro que depois vai para a nossa memória e o que eu vos vou mostrar é como se pudesse de alguma forma projetar naquelas paredes aquilo que está na memória provavelmente chegará o tempo em que vai ser possível nós projetarmos aquilo que estamos realmente a ver e não aquilo que foi visto e portanto a partir de agora eu vou começar a fazer-vos uma visita guiada mostrando-vos parcelas da exposição e as fotografias porque aqui vocês estão a ver são umas coisas pintadas mas quando passo aqui já é um dos quadros das emoldorados das fotografias que eu apresentei não era por acaso que estavam a colar cinco fotografias é que elas correspondem de algum modo apesar disto de ser uma série única mas de algum modo eu poderia dividir em cinco subséries se quisermos uma subsérie onde a água é um elemento constante nessa série e esta era o exemplo disso para eu tentar talvez explicar melhor o que é isso de mostrar o que está na memória provavelmente o que me levou a fazer esta fotografia foi e se eu falasse de memória a alguém eu falaria daquela água branca que corria debaixo daquela ponte de pedra era o que eu me lembrava se me perguntassem e à volta o que é que tinha quer dizer eu tinha dificuldade em dizer-nos o que é que tinha porque o que ficou na memória foi exatamente isso e por isso estas imagens são editadas no sentido de criarem essa difusão essa forma mais ou menos em que há zonas que fogem do nosso entendimento primeiro quer dizer cada um de vocês diria uma coisa provavelmente diferente do que é que seriam estas coisas mais amarelas à volta mas o que digamos que sobressai é de facto aquela água branca a correr debaixo daquela ponte de pedra que era aquilo que na memória ainda era retido depois uma outra subsérie que esta imagem é um exemplo é uma subsérie onde o elemento digamos mais ou menos constante é se quiserem as árvores a flora as plantas e mais uma vez o registro é exatamente esse aliás o registro é igual em todos eles porque o que eu estou a mostrar é a imagem que está retida na memória e portanto mostro-vos aquilo que digamos sobra do registro primeiro feito depois uma terceira subsérie onde digamos o elemento constante eu diria os animais por acaso na exposição quase que eram gatos só mas a série é muito maior eu tive que fazer opções na na mostra dessa exposição depois uma quarta subsérie em que aparece o homem e aparecem as suas construções e portanto começa a haver aqui a presença já de alguma forma do homem seja de que forma for mas sempre no registro como como vos disse da desta difusão deste grão que vocês veem que ajuda a dar esse efeito de mais mais difuso com algum blur com focagem seletiva portanto que permite aproximar daquilo que é a visão que eu vos quero dar da imagem que sobrou e finalmente a última série é uma série em que de alguma forma ligada ao divino às manifestações religiosas e que esta fotografia é uma das que está portanto também centrais e portanto digamos que neste átrio tínhamos a síntese daquilo que era a exposição e depois vemos que há uma outra sala com um cenário completamente distinto que eu já vos disse que eu tenho que agradecer ao Bertino Valadares na medida em que foi ele que pintou isto tudo e que lhe deu um ar cénico fantástico um ar plástico fantástico do meu ponto de vista e agora estamos prontos a seguir então o percurso da exposição e quando entrámos pelo lado que vocês viram quer dizer nós entramos aqui e a exposição começa deste lado depois vai dar a volta e vem parar aqui outra vez e então quando começam vocês estão a ver aqui umas molduras com um textozinho aqui um textozinho que eu direi que é um textuzão é um texto e peras de quem é não só este texto como um que está aqui escondido um outro aqui um outro aqui e um outro aqui que são cinco cinco que correspondem às subsériis que eu vos falei o texto os textos são da Maria Afonso que está presente e eu convido-vos a pesquisarem e a procurarem por ela porque ela escreve fantasticamente eu tive a sorte de ter sido apresentada a Maria Afonso ela é da Guarda vive na Guarda eu expus no Simpósio Internacional da Arte Contemporânea da Guarda e fui apresentado à Maria Afonso e eu fiquei a conhecer fisicamente a Maria Afonso acontece que por razões várias fomos encontrando quer em algumas das dos vários resumos que foram sendo feitos a propósito de fotografia nomeadamente e em que a Maria Afonso estava presente e fomos trocando algumas impressões até porque na altura o diretor do museu eles publicavam uma revista que é de poesia onde a Maria Afonso também estava eu penso até que estava na organização e que o diretor do museu convidou uma fornecer uma data de imagens para essa revista livro que estavam a fazer e mais uma vez eu tive a oportunidade de contactar com a Maria Afonso que amavelmente me foi enviando aquelas coisas e mais recentemente e mais recentemente numa destas sessões do MIR onde eu apresentei o projeto do projeto disto a Maria Afonso mandou-me uma mensagem que eu registrei até hoje com muito agrado a propósito destes espantos quando eu fui convidado para fazer esta exposição eu imediatamente me lembrei da Maria Afonso e lembrei-me de lhe pedir e de lhe fazer um desafio que era de escrever-me para cinco textos para estas séries cinco textos em que tinham o que eu lhe disse foi que ela podia escrever uma letra por relação a uma letra duas linhas enfim o que lhe adecesse aquilo que lhe sugeria as imagens que ela via de cada uma das subsérias ou então mas que tinham digamos uma limitação a limitação era um quadrado de 20 por 20 centímetros que era onde ela poderia escrever e a Maria Afonso depois de conversarmos algumas vezes dispôs-se a fazer esse trabalho que é fantástico das pessoas que passaram por esta exposição ok gostaram da fotografia mas também gostaram muito dos textos da Maria Afonso eu depois vou tomar a liberdade de pôr no chat um link pelo menos para um dos do último livro acho eu que é o Corpo Invisível acho eu que é para vocês se tiverem oportunidade de verem e a Maria Afonso que está por aqui um muito muito obrigado por teres aceito o meu desafio e o fazeres de uma forma brilhante porque porque a Maria Afonso estamos a falar de memórias imagens memória e a Maria Afonso faz uns textos porque essas imagens fizeram-na digamos recorrer à memória dela e à sua infância eu vou ler o primeiro dos textos dela se depois tivermos tempo lerei os outros porque eles merecem a pena mas também não vos quero massacrar porque em termos de zoom é mais complicado estar a seguir textos mas eu este vou-vos ler que introduz na primeira subsé então diz assim sempre soube da nascente bem no alto onde enormes pedras lisas se assemelham a mesas percorreu tantas vezes o caminho poeirento e pedregoso para poder sorver aquela frescura límpida a brotar da terra da ponte lembra a brevidade da luz entre os blocos de granito velho sempre fora antiga aquela ponte sabia que durante a noite pescadores entravam no rio com botas de morraixa e cestos de verga como se pescar fosse um cerimonial a ocultar da luz hoje quase secumba ao toque a voludade da memória no olhar guardou o sol a levantar os dias ainda não perdeu o jeito de fundear os dedos na solidão de volou o valdeágua de sentir erudir o frio das pedras e saciar a fugacidade das margens é nessa transparência que o seu sonho se alheia em um rastro dourado de encrusta à pele deita-se agora com os árvores na lacidão de um barco abandonado nesse esplendor acolhe a magnitude do silêncio o vento cessa só a sombra cai líquida na intensidade desse assombro assombro é a forma como eu gosto da forma como a Maria Fosse escreve e então nós temos o outro lado da exposição portanto eu rodei o texto que vos li está aqui e segue depois a subsérie onde como vos disse o elemento do água é o elemento presente em todas elas que eu passo a mostrar-vos e a primeira imagem que eu tinha na exposição é exatamente esta que é uma imagem de um rio e o que na memória ficou foi essa luz transbordante com com esses barcos que que se tentam mostrar e é esta a memória como eu vos disse e vou sempre dizendo a técnica usada é sempre a mesma porque isso corresponde a essa ideia difusa que a memória guarda das imagens matriz esta é a segunda imagem a terceira imagem como dizia o Fernando Mota na visita à exposição que fazia lembrar algures na na França e portanto ou seja esta imagem deixou de ser minha entrou na memória do do Fernando Mota e ele já tinha uma outra imagem que se fosse projetada já não tinha nada a ver com esta imagem porque já tinha feito um outro percurso a quarta imagem a quinta imagem que eu que eu disse também à Teresa Lama Serra quando ela foi visitar a exposição que este era o rio da terra da infância dela ela riu-se na altura porque a memória dela do rio dela é completamente diferente é rio-se agora também obrigado e depois uma outra imagem eu tenho que vos confessar em relação a esta imagem uma coisa eu gosto muito desta imagem porque ela para além desta imagem leva-me a outras imagens mas de facto é esta brancura esta alvora da água que corre por lá abaixo e que nós não vemos o fim dela adivinhamos mas adivinhamos depois aquela aquela luz aquele dourado que desta água depois sobra ao fundo quer dizer é uma imagem que me dá um certo gozo manter na memória esta imagem e retê-la desta maneira e assim acaba esta subsérie em que a água está presente e entra depois seguimos e entra uma nova subsérie em que está presente como vos disse as árvores as plantas são o elemento sempre presente eu estava a olhar para a hora que é para não me alongar e portanto não ter a tentação de ler mas vale a pena ler eu depois vou pôr nos facebook e isso porque vale a pena ler os textos e se procurarem eu já pus e a Maria Afonso também colocou e que são fantásticos e que nos introduzem na subsérie onde o elemento constante como vos disse é árvore e portanto esta é a primeira imagem esta é a segunda imagem vocês veem e se repararem em todas as imagens que eu vos mostro existirá sempre algo que está com detalhe depois o resto esfuma-se na memória e é esse detalhe que foi o digamos o motor que impulsionou o fazer a matriz e depois que perdura na memória terceira imagem a quarta imagem esta vocês adivinham alguns dos que me conhecem melhor e até alguns dos projetos anteriores eu o monte e a montanha para mim tem um fascínio enorme e portanto eu percorro sozinho muitas das serras deste país e cá correio e vou registrando e é sempre um gozo infinito andar por estes sítios a imagem da mesma subsérie e esta é a última imagem da subsérie das árvores o subsérie não é das árvores eu faço-me entender quer dizer eu na disposição da mental que fiz da exposição e depois do livro é que fui digamos arrumando onde vários elementos fossem constantes naquilo que vocês estavam a ver e depois passamos para a série onde os animais eu diria que quase os gatos aparecem nesta série da espantosa realidade das coisas portanto continuámos a percorrer eu dei a volta terminámos aqui e vamos iniciar esta subsérie como dizia Maria Afonso o avô gostava de gatos mas na hora das refeições a avó murmurava o lugar dos gatos é lá fora e na escadaria de granito onde no primeiro degrau uma taça polida tinha sido escavada encurtida e a depositar desalimento isto é muito giro e pronto mostro-vos também os espantos em que aparecem os gatos neste numa rua da cidade de Porto viram como eu disse Porto depois este não é é um é um aldeirão mas não é um gato de rua este é o meu gato é um farrusco quer dizer eu sou mais dele do que ele o meu mas eu digo que é o meu gato e este também e este é um gato da rua a miraflor a subir uns uns degraus que não são degraus são restos da demolição de um prédio onde eu estive durante o meu hipófilo eu estive com a exposição com as em lona uns estendais e é nessa zona que este gato me espantou a ponto de eu ficar com ele na memória e poder-vos mostrar os ramos portanto não é só gatos e também ainda os animais e depois passamos para esta série que da parede oposta à inicial que é uma série onde o homem está presente de alguma maneira e começa com o texto da Maria Afonso e depois aparecem as imagens a primeira uma imagem da só podia ser em Santa Catarina não é? para quem conhece depois uma outra imagem alguém me perguntava se era uma cadeira de dentista antiga podia ser os espantos também surgem porque alguém nos quase que franqueia a porta não é? e alguém franqueou-me aqui aquela vista dos trabalhos no mercado de Bolhão no Porto nesta imagem alguém me perguntava se eu estava a fazer como o pintor o Eduardo na medida em que a construção da imagem seria idêntica há a seguir uma outra e uma outra que já passamos que também nos remete um bocadinho para o OPA o OPA e a na testa também e portanto temos sempre a mesma situação percebemos ou subentendemos este este fundo mas a imagem central é que se destaca na memória e o resto começa a anular-se relativamente a esta fotografia é muito curioso eu quando forneci a Manuela Matos Monteiro várias imagens as imagens da exposição e que depois faziam parte do livro ela quando me enviou o texto eu sorri quando eu entrei na altura ela diz que pouco importa entre outras coisas mas relativamente aos moinhos dizia que pouco importa se os moinhos são inóbidos ou até os moinhos de Dom Quixote eu sorri e depois até liguei à Manuela a dizer que é interessante que ela se tenha lembrado disso porque estes são mesmo os moinhos de Dom Quixote são mesmo em La Manche em Espanha mas de facto pouco importa porque não é esse o motivo mas não deixa de ser curioso é penúltima imagem esta provavelmente aqui no computador tem uma percepção menor porque depois em grande será que se percebe os detalhes e finaliza a série dedicada ao homem e vamos terminar a visita guiada faltando-nos esta série que é a série então em que digamos que eu chamei do divino da religiosidade ou das manifestações ligadas à religiosidade nomeadamente à cristã sobretudo e tem um texto também muito bonito que começam a dizer que a mãe trazia de flores campestres ainda úmidas distante da Maria Afonso e depois começam então temos os últimos espantos esta é a primeira da série ligada ao divino e às manifestações religiosas uma ou outra a terceira a quarta imagem a quinta imagem em que as coisas são interessantes quer dizer como é que a memória funcionará talvez como estas camadas que as várias pinturas em algumas construções religiosas que vão tendo camadas porque foram utilizadas por religiões até diversas e como depois elas aparecem desta forma difusa como aquilo que eu quero mostrar nesta exposição desses espantos que se tornam também difusos na nossa memória e termino com esta imagem que serviu como imagem de divulgação também que a imagem de um podia ser ou é de um ovo e que nos remete para aquelas questões ou perguntas primordiais e que de alguma forma encerram dentro de si alguns dos mistérios e portanto achei adequado finalizar esta série dedicada ao divino com esta imagem e que também ao mesmo tempo encerrava a imagem a exposição era a última fotografia da exposição mas vou-vos dar só uma vista de olhos à exposição para voltar a falar do papel que o Albertino Valadares o presidente da arte teve ao pintar este cenário quer dizer eu fui lá experimentar por algumas muduras para ver como é que funcionava e gostei imenso da forma como tudo funcionou bem porque queria aqui uma plástica muito bonita e portanto cá está digamos um texto da Maria Afonso uma série um texto que depois daria lugar à outra série e que nos dava imagens plasticamente muito interessantes e o último visitante cá está a ver uma parte da exposição e relativamente à exposição como ocorreu dizer-vos e falar-vos foi isso eu paralelamente decidi fazer também uma edição de um livro um livro que é um livro basicamente manual porque é composto aqui por cartão prensado que eu abri uma janela tem uma fotografia colada por trás depois o miolo é cozido portanto são folhinhas que eu vou os mostrar é cozido e depois é escondido por este tecido que se prolonga aqui por baixo onde é colado o cartão prensado leva as guardas e depois vou só corrê-lo para vos dar a ideia porque ele basicamente é a exposição que está aqui plasmado mas na forma de livro tem o texto do Alberto Caeiro um bocadinho do poema dele da espantosa realidade das coisas depois tem o texto da Marola Matos Monteiro politizar o real a seguir aparece a minha imagem é uma imagem que foi feita na Arco na Feira de Arte de Madrid eu estou virado para uma escultura que era feita em vidro que criava várias imagens partidas e eu decidi usar aqui para esta exposição e para o livro e aparece o primeiro texto da Maria Afonso e a série da água me lhe chamo por facilitar a ideia depois tem o das árvores a seguir dos animais portanto eu coloquei sempre aquelas primeiras cinco imagens que eu vos mostrei que vos disse que eram as cinco imagens de síntese digamos assim da exposição estão em página inteira e depois surgem mais pequenas tal como na exposição as imagens seguintes e finalmente o último texto a última imagem ligada ao divino com as várias imagens depois tem o título da espantosa o autor a fotografia que sou eu os textos da Maria Afonso da Matos Monteiro e claro do Alberto Caeiro o design foi meu e o Sr. António Carvalho ajudou-me porque fez a cozedura das folhas e a colagem do tecido para formarmos um livro eu fiz 20 exemplares mas como os 20 exemplares foram vendidos na na inauguração eu fiz uma segunda edição de mais 20 exemplares que também foram vendidos e estou a preparar a terceira edição porque foram vendidos já com a edital e portanto tenho que fazer para entregar embora isto me dê um bocadinho de trabalho mas é um trabalho gostoso e atrás cartão prensado e cá está o tecido e pronto eu acho que o que vos tinha a dizer que me lembrasse já disse e para não demorar mais tempo e para dar a oportunidade de quem quiser manifestar-se faz favor posso descompartilhar ou sim se faz favor estou à vossa disposição Ora bem como habitualmente e não não querendo fazer uma síntese mas dizer quem não foi à exposição não sabe que perdeu porque a vivência do espaço e ver aquelas fotografias naquele lugar apesar de tudo é diferente ainda bem que há este meio porque há muita gente que nem se podia deslocar lá mas efetivamente foi uma experiência forte do lugar aquele lugar que não é propriamente afável e portanto aqui seria até uma palavra logo para quem cuidou tão bem do lugar para esta exposição aquela barra vermelha era impressionante aliás ela é impressionante esteticamente nas fotografias que têm visto é impossível aquela imagem com aquela barra com aquelas fotografias não chamar a atenção por exemplo num feed de notícias o feed de notícias do Facebook ou do Instagram é um grande teste para o impacto das imagens e de facto era impossível não se ficar colado a este layout portanto aqui uma palavra especial para quem cuida neste caso foi o Valadares não é? o Albertino Valadares que de facto teve muita sensibilidade muito bom gosto e isso é importante neste trabalho do Adelino é um trabalho muito particular eu até direi que é diferente de alguns dos seus habituais registros embora esteja aqui a marca dele que é o quadrado não é? portanto a fotografia em forma quadrada que lhe vem muito da epistamática uma app que nos liga precisamente a essa forma geométrica é uma boa forma é sempre extremamente equilibrada e um aspecto também muito importante que é a prevalência que o Adelino dá à edição já há muito tempo que a boa fotografia é tão só ter um bom equilíbrio de luz ter estar bem focada estar bem enquadrada já há muito tempo que deixou ser isso porque qualquer câmera neste momento uma pessoa com o mínimo dos mínimos sensibilidade consegue tirar uma fotografia com essas características por isso é que nos últimos anos se assiste a um dar muita importância a uma fotografia em que o autor intervém pessoalmente e fortemente na edição e portanto a marca do autor também está na edição e conhecemos vários fotógrafos que distinguem de outros quer pelos conteúdos dos seus trabalhos mas muito pela edição e de facto estas fotografias do Adelino são muito marcadas por um tipo de edição que é uma edição que não é decorativa mas é intencional portanto há aqui uma intenção há uma intenção que é e agora passaria para a última parte daquilo que eu queria dizer que é a fotografia esta fotografia do Adelino ou este trabalho do Adelino tem uma forte prevalência da subjetividade da emoção e da deterioração que mais não é do que a reconstrução da memória e portanto o Adelino não nos dá as imagens focadas iluminadas etc mas intervém sobre sobre elas e é quase uma metáfora para a memória que não apaga mas que reconstrói este ciclo portanto quer a maneira como a exposição está apresentada naquele lugar com aquele encodramento aquela moldura aquela aquela barra vermelha é uma moldura fantástica diferente do hall da entrada em que prevalecem os cinzentos quer a questão da edição que no fundo é uma forma de criar ou recriar a fotografia quer por conteúdo depois tem um complemento que é cada vez mais importante que é precisamente o livro e é um livro que não é um livro que foi mactado e imaginado e foi para a tipografia ninguém tem nada contra isso mas é um livro em que domina uma artesania uma artesania quer do Adelino que tramou bastante as suas mãos por causa deste livro quer do senhor António que lhe deu este aspecto e as texturas que o próprio livro tem portanto eu diria que estávamos em presença de um projeto em que todas as coisas estão bem encaixadas sem que o estar bem encaixado seja criar uma forma previsível antes pelo contrário é uma marca e portanto foi muito bom portanto e a exposição ao vivo ela me seria uma itinerância mas quase que recearia que se fosse para outro sítio com outro com outro registro era outra exposição isto independentemente se é que se pode dizer isso da qualidade das fotografias e das fotografias que tu apresentas dito-lhe rapidamente iria passar então para os comentários que fizeram do António diz-se e seria verdadeiro que esta exposição já era um acontecimento artístico relevo por si só isto é com apenas entre aspas fotografias acrescentar na introdução da Manuela Matos Monteiro e a sensibilidade da Maria Afonso tudo isto sem querer na redundância é conjugação da lucidez com a beleza e a poesia esta exposição este livro vão permanecer durante muito tempo e o Acosto diz muito bom apetece ter todas as imagens o livro onde é que se pode ver obrigado Adelino pelo que fizeste e pelo nosso prazer obrigado tens aqui mais um cliente para o livro vais ter que fazer mais uma edição a Maria Odete a ser feita ainda bem a Maria Odete diz muito bom um belíssimo trabalho diz o Acosto apetece ter todas as imagens Alexandra obrigada Adelino pela beleza das tuas imagens magnífica exposição que me ficará na memória com poucas e depois o Adelino faz aqui precisamente um transcreve o site da Maria Afonso e depois temos agora até dizer que não se consegue aceder ao site mas às vezes é o browser que na altura não permite mas no fundo eu acho que aqui se exprime esta impressão que as tuas impressões causaram quer as impressões emocionais quer as impressões físicas não é? porque o trabalho também está impresso eu tive antes deixa-me só acabar o Paulo João Monteiro é que entrou agora e assim acabava o Adelino conseguiu materializar o que lhe vai na imaginação ou seja a capacidade de criar imagens na mente conseguiu aliando a estética ao perfeito domínio da técnica e da tecnologia a abordagem que o Adelino faz às coisas fotografadas leva-nos a questionar se existe uma realidade ou várias realidades e até que ponto a realidade e a verdade são sinónimos muito obrigada a Sílvia diz adorei pronto mas acho que tens aqui um coro de excelência pronto o que objetivamente e não subjetivamente há que dizer sobre este eu tive a felicidade nesta exposição de estar presente sempre o que quer dizer que todas as pessoas que foram lá após a inauguração eu tive a oportunidade de as guiar e de explicar e presencialmente é um bocadinho mais é mais próximo apesar de tudo conseguir-se esplanar eu não sei se consegui esplanar aqui como fiz com cada um de vocês que lá foi e esses tiveram para mim foi muito prazeroso porque foi possível conversar com cada um cada um foi a expor também as suas as suas dúvidas os seus gostos e de facto foi não está cá está a arruete e ao bocadinho também estava o Sérgio que eu ia dizer foi gostoso para usar a linguagem dos nossos amigos foi mesmo foi mesmo porque o tempo que a guiar demora e demora algum tempo eu fiz demorar bastante tempo na exposição mas também o retorno foi muito interessante e eu agradeço imenso isso porque foi foi um retorno bom e obrigado não sei se alguém quer dizer mais alguma coisa olha a Maria Afonso posso? Boa noite outra vez eu só queria é esta gente é esta que escreve bem fantasticamente eu queria agradecer mais uma vez o teu convite e desafio foi mesmo não foi só um convite foi mesmo um desafio eu já tive a oportunidade de dizer que no início eu disse que vou pensar mas achei óbvio sim mas não tinha a mínima ideia de como é que querias escrever o que é que eu ia escrever em que formato se eu ia escrever em traços curtos se eu ia escrever em poesia ou em poética e desde o início eu senti sempre uma enorme responsabilidade que que chegou a perturbar-me e não sei porquê porque eu sei que já conheci as fotografias não é? eu sei que as fotografias eram tão belas como é que eu vou escrever algo que eu já parecia tão bela? o que é que eu vou dizer? que palavras é que eu vou utilizar? e então comecei a escrever duas ou três coisas e aquilo não me senha nada bem não me falava nada de que estava a escrever mas de repente olhei para as imagens de outra forma e foi aquilo que tu disseste há bocado aquilo que tu fizeste com as fotografias essa imagem que tu usa para procurares precisamente a tua memória foi onde ele foi de repente caída portanto são as minhas memórias e se eu falo nela nela falo sempre nela às vezes sou eu a maior parte das vezes sou eu logicamente é quase necessário deixar de pensar que não sou são mesmo as minhas memórias eu nasci numa terra numa aldeia onde nasce o rio boa portanto eu desde criança que me depoia à água ao rio e até me estou a arrepiar porque essas tuas imagens à água fizeram a memória de tudo isso e depois tudo o resto e é engraçado como não era parte das tuas imagens quer do religioso do animal eu tenho também uma gata preta como o teu farrusco portanto há aqui muita coincidência engraçada e fez com que portanto eu fizesse aqui uma ligação de memórias e de coisas atuais que deram isto nestes textos só tenho mesmo que agradecer mais uma vez adorei a exposição que estava como já foi deito aqui espontosa e o livro também portanto obrigada por que lhe obrigado Leo o Manoel Magalhães queria falar força eu peço desculpa eu não sei qual será a melhor forma de eu pus a bocada a mãozinha no ar mas qualquer forma é a palavra é sua a palavra é sua vá lá ok eu tinha uma pergunta e um comentário e tem piada que a intervenção quer da Manuela Monteiro quer da Maria Afonso vieram buscar um bocadinho daquilo que eu queria dizer porque eu vou fazer primeiro o comentário aquilo que eu mais achei espantoso na exposição foi a forma como eu me assinurei imediatamente das memórias do Adelino como as minhas próprias memórias porque inconscientemente foi uma procura nas minhas memórias no sentido de exatamente porque se calhar a técnica que ele usou foi de dirigir os nossos olhos o nosso olhar para a parte principal da fotografia aquela que estaria um bocadinho mais nítida essa intenção derivada da edição levou-me a procurar inconscientemente as minhas memórias que correspondiam às memórias dele isso foi aquilo que a mim impressionou mais porque foi talvez a primeira exposição que eu vi em que eu eu tomei conta daquelas imagens isso faz-me lembrar isto mas de uma forma perfeitamente inconsciente talvez porque em primeiro lugar nós somos todos muito parecidos apesar de tudo mas acho que a intencionalidade da edição de começar por se bater até terminar num aspecto um pouco mais nítido ou ao contrário fez-nos ou a mim claramente fez-me ir buscar as minhas memórias que correspondiam àquelas imagens isso para mim foi muito gratificante porque fez-me viajar muito rapidamente e vai-me fazendo viajar porque eu tive a sorte de apanhar um dos livros do Adelino e depois de se ler depois de se ver as imagens voltar a ler os textos é muito muito prazeroso como ele estava há bocado a dizer portanto este é o meu comentário concordo plenamente com a Manuela Monteiro aquela imagem choque daquele vermelho com a parte física do aspecto visual daquela entrada naquela sala para mim foi poderosa muito poderosa e depois permite realmente ir percebendo a intenção a pergunta tem a ver quase como já deu a Manuela já deu um bocadinho da resposta mas eu gostava que ele elaborasse um bocadinho mais que é o o quadrado eu percebo mas neste caso que provavelmente depois buscar imagens que não eram não foram tiradas com a aplicação do iPhone mas porquê que insististe na mesma no quadrado porque podias ter muitas fotografias que ali estavam e que nos conduziam o olhar para o elemento principal podiam ser por exemplo retangulares ou alto ou em paisagem porquê que optaste por isso? É assim isto tem razões antigas e razões próximas antiga é assim eu fotografei antigamente fotografei muito com e ainda a tenho uma 6-6 uma uma prática uma pentacom 6-TL e fotografei muito quadrado as minhas imagens da minha infância são todas quadradas porque o meu pai usava também uma 6-6 e portanto eu habituei-me a ver de alguma forma o equilíbrio num quadrado mais recentemente quando surgiram os iPhones e as aplicações eu aderi rapidamente uma aplicação que também usa preferência no início era só o mesmo quadrado agora pode-se usar qualquer qualquer dimensão mas também era quadrado e eu aderi rapidamente a essa aplicação que é eps da Martí e porquê? porque eu falava isso também acho que com a Tereza falávamos a propósito do quadrado porque é que o usaríamos e porque ela usa também um quadrado é assim eu acho o quadrado que dá um equilíbrio enorme às imagens eu diria também que se calhar até é mais fácil criar esse equilíbrio no quadrado o desastre também é é fácil mas talvez e portanto tenho esse fascínio primeiro sempre com o quadrado nem sempre apresento em quadrado os vários trabalhos que vou fazendo mas alguns são mesmo em quadrado porque eu gosto desse equilíbrio provavelmente também como eu digo as razões próximas e as antigas são capazes de ter influência nisso porque eu toda a minha infância e adolescência via as fotografias quadradas que o meu pai fazia da minha infância são todas quadradas da minha irmã que está lá já começa a ser menos quadradas porque ela é mais nova e portanto já começa a haver uma predominância de 35 milímetros mas os 6 milímetros o 6x6 eu usava e portanto talvez por isso mais alguém quer intervir está com a Arleta dizer que quer intervir Arleta Adelino suas imagens são maravilhosas além de me fazer viajar em outros rios para além dos oceanos que nos dividem mas que nos aproximam também eu viajei já falaram aqui mas eu viajei na minha infância vendo suas fotos e viajei nas memórias do futuro que eu estou fazendo dos netos então eu juntei a minha infância com a infância deles e vamos e quando eu vejo as suas fotos me encanta a forma nessa forma esse desfoque que você faz a gente viajar na riqueza das imagens das metáforas e o que é a vida senão uma metáfora uma grande infindável metáfora parabéns e muito obrigado pelas imagens e pelo pelo escrito da como que é o nome Maria Afonso Maria Afonso me encantou eu consegui correr rapidamente para dar uma lida gostaria até de ter mais acesso aos escritos dela eu puse coloquei no chat para ir ao site ver o último livro da Maria Afonso de qualquer maneira no meu Facebook e no Facebook da Maria Afonso nós partilhamos os textos da Maria Afonso e podem procurar indo ao feed estão lá todos os textos da Maria Afonso para esta exposição parabéns aos dois obrigado uma grande incentivadora a Celeste a Celeste está com a mão levantada foi a primeira a levantar a outra pessoa que é o Pedro Canedo mas primeiro a Celeste faz favor obrigada eu sou a irmã embora mais nova e sem estes dotes fantásticos que o irmão tem terei outros mas parabéns é um orgulho eu só queria mostrar uma evidência das fotografias do pai que eram quadradas eu também tenho a minha quadradinha está bem aqui se calhar agora não cabia no quadrado precisava de ser um bocadinho vertical e largada mas também está aqui connosco o pai fazia essas coisas exatamente não sei se conseguem ver sou eu muito pequenina ainda consegui andar a fazer o o ai agora sabe o meu nome não se vê não? eu não deixo portanto eu estou ali pequenininha muito bem eu lembro bem dessa imagem sim? pronto ainda fazia ali um striptease pronto só como evidência de resto só dizer que é um orgulho está bem? poder participar já na última também deste trabalho fantástico meu irmão um beijo consegue produzir com alguém não menos importante que é a Maria Afonso parabéns também obrigado agora o Pedro Canedo se faz favor pode ativar obrigado eu obviamente queria dar os parabéns a todos mas gostava de dizer que eu tive o prazer de visitar a exposição na companhia do Adelino e na altura obviamente fiquei fascinado com com a exposição porque acima de tudo parece-me que é uma exposição que sai muito do quadrado é uma exposição que tem mais do que uma exposição é mais do que uma imagem que ali está ou cada imagem em si porque há um recriar há um acrescentar numa base que já existia onde o Adelino meteu a sua própria criatividade a sua sensibilidade realmente é diferente e há aqui qualquer coisa a mais do que aquilo que seria esperar numa exposição tradicional e só por si valeria a pena pensar que estamos todos agradecidos ao Adelino mas há uma coisa que eu gostava de dizer eu fiquei absolutamente considerado foi também nos trabalhos da Maria Afonso há aqui um casamento perfeito aquilo que a capacidade de interiorizar e de tão bem expressar as imagens que se viram em tão pouco tempo tem realmente muita mestria tem realmente por trás uma grande sensibilidade e eu diria que esta exposição sem a Maria Afonso não era a mesma coisa e portanto eu estou muito contente porque acho que este é um casamento perfeito daquilo que a fotografia permite realmente a Maria também pinta pinta escrevendo porque é outra forma de fotografar eu acredito nisso mas eu tinha uma pergunta para fazer uma coisa que me deixou um bocadinho intrigado porque não fiz na altura Adelino que tenho agora esta possibilidade Adelino é um homem que vem do analógico vem do preto e branco eu estava à espera curiosamente de ver a uma outra imagem trabalhada a uma outra imagem preto e branco esta não foi a intenção do Adelino mas eu se calhar deixava ter este desafio Adelino porquê não ter um bocadinho mais de preto e branco nesta tua exposição qual foi o racional? esta exposição bem começando do princípio claro que eu sendo do analógico preferencialmente é o preto e branco o preto e branco eu uma vez tive um desafio quando fazia o curso profissional eu fotografava preto e branco eu curso só fiz diapositivos em viagens e fiz alguns cibacromos que era uma qualidade fantástica de cor porque a cor era má por via de regra ou se tinha um laboratório muito bom ou então por via de regra era má e nós refugiávamos muito no preto e branco e hoje ainda há algum refúgio eu dir-te-ei que é mais fácil apesar de tudo editar um preto e branco apesar de tudo eu digo apesar de tudo porque edita-se muito o preto e branco mas fazer uma boa edição do preto e branco não é nada fácil mas de qualquer maneira quer dizer há um certo refúgio porque a cor levanta-nos muitas questões quer dizer tu arruinas muitas vezes uma fotografia porque existe um amarelo que lá aparece num sítio qualquer e que te altera completamente aquilo que era a tua ideia neste neste trabalho em particular ele nunca foi pensado no preto e branco quer dizer porque as imagens que surgem estão muito associadas quer dizer eu acho que alguns dei o exemplo na visita guiada que fiz alguns dava o exemplo nós às vezes somos capazes de estar a falar de uma imagem com alguém e dizemos uma coisa assim deste género ele tinha um botão vermelho com uma risquinha branca a camisa já não me lembro não sei qual era a cor mas o botão era vermelho ou seja a nossa memória tem a colar vertentes de cor e portanto eu não poderia fazer uma edição preto e branco mas não fugia a toda esta consistência porque a exposição e o livro precisa também que haja porque não é uma narrativa qualquer e portanto se aparecessem lá a coisa preto e branco retirava alguma da leitura e da consistência que tinha e só por isso é que não é preto e branco eu faço trabalhos a preto e branco obviamente porque enfim eu gosto muito de preto e branco mas mas é um desafio sempre trabalhar a cores para mim grande eu terminei o meu trabalho de final de ano lá no curso de fotografia eu ia apresentá-la a preto e branco e a minha professora de projeto dizia que arrimo-se sempre a preto e branco quer dizer porque é que não te desafias a fazer a cor eu disse não o meu projeto é preto e branco mas de facto aceitei o desafio e fui fazendo o trabalho a cores e nunca lhe mostrei ia lhe mostrando o preto e branco e ela estava convencida que era o preto e branco que eu ia apresentar e eu apresentei um trabalho a cores demorou muito mais porque foi um desafio mas eu gosto de trabalhar a cor mas também não é fácil mas este trabalho não podia ser a preto e branco era outra coisa se calhar nos sonhos se eu trabalhasse sonhos em vez de memórias se calhar talvez fosse preto e branco penso que respondi a Pedro ele não disse nada devo ter respondido acho que sim olha eu agora iria ler aqui alguns outros comentários portanto a Silvia disse adorei depois disse aguarelas o Fernando eu não sei se isto é politicamente correto mas a exposição do Adelino trouxe-me à memória o quão tem pode ser a fronteira entre a pintura e a fotografia dentro do Adelino leia-se do Adelino depois Manuel Magalhães será que posso fazer um comentário de voz não sei o Manuel já falou não é? pronto já está esta gera antiga portanto da Goretti parabéns Adelino não sei se fotografas pintas ou se pintas fotografando adorei a exposição guiaste-nos hoje muito bem mas em Loco foi bem melhor as tuas memórias fazem-nos mergulhar também nas nossas depois da Goretti para a Manuela e para a Maria Afonso os vossos textos são fotografias em texto fazem crescer imenso este trabalho a sala também estava um encanto boa noite e pronto teve que entretanto sair e boa viagem a quem vai é a Arla ela para o ano também vai e depois a Manuela Mendes Ribeiro peço desculpa mas tem o microfone e o vídeo variados e não os posso utilizar já tinha visto as fotografias do Aldelino que como ele muito bem sabe gosta até pelas cores utilizadas como reportam para telas nas cientistas holandesas como adquiri o livro pude ler atentamente os textos de Maria Afonso gostei imenso pela sintonia que encontrei entre as duas artes parabéns aos dois vou ter que sair e deixo a todos as minhas saudações a Maria Odete obrigada Adelino pela partida deste teu trabalho fiquei fascinada não só com as fotos mas também com o modo que me organizaste a exposição os textos da Maria Afonso são novas imagens que se acrescentam às tuas imagens e gostei muito que tivesses colocado os textos em formato e moldura das fotos testouro e apolinário muito grato Adelino e está lido está lida deixa-me só responder ao ao outro Adelino ao Pinheiro da Silva porque ele pôs aqui hipestamático em um ponto de interrogação ele se quiser pôr a questão para ver se eu percebo se ele não sabe ou quer saber Adelino Eu já vi que é uma aplicação que só ocorre no iPhone certo? Sim Pronto E também o António Pinto já me explicou que é hipestamático Hipestamático exatamente é hipestamático só ocorre no iPhone não dá para Android não Ok Obrigado De nada Mas estas fotografias não são hipestamático E disso eu não tenho apesar de serem quadradas não são hipestamático Bom eu não sei se haverá mais alguém queira dizer mais alguma coisa estamos a chegar à hora que consideramos ser a hora boa para terminarmos a sessão Eu só queria mandar um abraço enviar um abraço para o Sérgio que está no Brasil a olhar lá para cima Cá estou Que era o que eu dizia que era o meu amigo que que ele é Santa Catarina Santa Catarina Santa Catarina Florianópolis Eu ainda tenho boa memória As imagens vão-se perdendo O Sérgio que eu conheci no tempo dos blogs e que depois conhecemos pessoalmente em 2016 talvez Exato e que eu gosto tanto das fotografias que ele faz e que e do pensamento dele Um abraço grande Grande abraço também Parabéns pelo trabalho foi brilhante Eu fiquei encantado conheci algumas imagens e agora com o texto e toda essa essa explanação que desse ficou perfeito Tem que construir o livro Eu envio tudo para o Brasil Ficaria honrado Parabéns Envias-me a tua morada que eu envio Ok Combinado Perfeito Combinado Um abraço Um grande abraço a todos Ok Obrigada do outro lado Desta vez a Arbolete está aqui está no Porto que também é uma brasileira que nos acompanha e também amanhã vai para a Arle e pronto e acho que Adelino se considerares terminaríamos aqui não é? Com um parabéns muito grande E um agradecimento grande a todos Obrigado Uma noite muito muito boa e estas sessões são sempre revelações não é? Esta foi uma é diferente das outras mas todas as outras são diferentes umas das outras e isso é que torna a fotografia e mostra que afinal a fotografia não é nada ao retrato do mundo é outra coisa Já agora pegando uma coisa que tu disseste no início a propósito dos poemas eu faço um repto à Lúcia e há Odete e nós fazemos portanto tem sido contos romance e fazemos de vez em quando incursões na poesia tivemos Ana Luísa Amaral já numa sessão com o livro e agora temos a Rosa Alice Branca depois intermeamos outra vez com esperamos ter a Lídia Jorge temos tido vários autores presentes e não é só poesia mas sim senhora com certeza a Lúcia e a Odete que explorem isso é isso com certeza dentro dos tantos livros há grande parte de portugueses outros estrangeiros e temos andado também por opção também das duas programadoras pelo conto como uma forma também muito estimulante de escrita e que muitas vezes é um pouco relegada para um segundo plano pronto há muito para fazer há muito para ler lembrar também que recomeçamos com os poemas no Mira fisicamente com a programação do Cúrcio Muniz do Armando Dourado também com o José Carlos Tinoco que três formam um perfeito par tivemos a Inês Lourenço no Mira já ao vivo mas consideramos que as redes são um grande espaço e portanto visitem o Poemas no Mira ON isto é temos um grupo no Facebook dedicado precisamente à poesia e foi das coisas boas que o Covid trouxe é criar estas grandes comunidades e tornar as redes afáveis simpáticas e agradáveis para qualquer utente olhem uma noite muito boa daremos notícias de Arle vamos ter saudades da Silvia vamos ter saudades da Teresa e do António que tem que se pôr fino para regressar e saber para o ano há outra vez há outra vez arte e isso é muito bom a gente ter essa regularidade é quase como um ritual e os rituais fazem bem a alma olhem um abraço muito grande para todos e para todas e apareçam pelo Mira físico que tem neste momento três grandes exposições excelentes exposições e no dia 15 vamos ter uma sessão à noite dedicada à Guiné não só com os fotógrafos que apresentam o seu trabalho mas também com uma uma ONG que é a Rota dos Povos tem trabalho na Guiné e com a coreógrafa e investigadora Joana Pérez portanto é uma noite boa e no sábado nós temos gente que nos desafia a fazer coisas que a gente nem sabe é o Francisco Mesquita que programou uma intervenção em que vai ser em torno da moda sustentável e o desafio vale a pena não são modelos profissionais são pessoas comuns vulgares de todas as idades e que vai ter poesia portanto programada pelo curso e pelo Armando e vai ter também música não sabemos como é que vai ser mas mas acreditamos que vai ser bom e portanto continuem connosco aqui mas não deixem de aparecer em Miraflor que vale muito a pena é um bom lugar um abraço muito grande um abraço obrigado a todos adeus boa noite tchau obrigado